E aí E aí E aí E aí Valeu panda obrigado aí pelas manas E aí E aí E aí Pedro foi de bem Vai deixar jogar alguém que não joga né mano Tem um time lá pra baixo tá no 30 para lento E aí O que é isso? Não me viu esse cara mano Será que ele não me viu? A porta aberta não E aí E aí E aí Porra mano É o cara que matou o Diego? Não Ah velho Tô chegante agora Ai meu pai amado velho Nossa Pegou o tiro mano Tá com mais vida Deixa eu ver se vai tá levantando rapidinho Ah tá não dona mano Já levantou Se tivesse levantando eu ia aproveitar Olha aí ô Fica olhando aí mano eles estão na frente Valeu Ziclone Tamo junto Nossa Se tiver vindo fala Só te Eu tenho um nodo velho Nossa deixa eu chegar muito bem Poxa o peneque Poxa o peneque Poxa o peneque Ah mano tá travando velho Meu Deus do céu Tô uma bala Oxe Nossa deu uma travada quase que eu morro velho Mano Alguém do team errou uns trinta tiros de shotgun no cara aí mano Toda de shotgun Alguém aí mano Só escutei assim TUNK 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 Caraca, meu irmão Nossa senhora Não fale isso não, mano Tu vai ficar ruim pra sempre Fala que você é bom Vou desenvolver Ah, mano Não, não, bazuca, não Ah, não Ah, mas o que? O que? O que? Tá no squad? Não Nossa, velho O moco tava de... Acabou O moco tava de... Desesperado, mano Pegou o helicóptero Nossa Ninguém tem que ir no pulo Pode te lançar você de pistola, né? Pode te matar Não, o maluco pegou a bazuca Pega a jota, filho Caraca É, quase que eu fui de ralo Ainda bem que o maluco não... Não acertou, filho Se pega eu durmo Bora Pega o droga Calma aí Deixa ele vir, deixa ele vir Cadê ele? Vamos nessa desse carro aí Que apareceu agora aqui Apareceu um inimigo aqui Meu Deus Ah, não, velho Desce do carro Meu Deus, mano Tem cara ali, tem cara ali Nossa, velho Nossa, velho Tem um cara mirando lá da... Tinha um cara mirando lá de cima, mano Calma Calma Tinha um cara de sniper bem aqui, ó Mirando, ó Tem Deixa eu ver se ele vai estar lá de novo Calma Espanta ele não, espanta ele não Ah, velho Espantado ele Caraca Caraca Nossa, pegou Que isso 135 Cara cagão, velho Lá na casinha, dois, ó Ah, você já viu, né Você já viu Doisinho, ó Doisinho, cara Pegar esse carrinho aqui, bora Bora nada Só de sniper, velho Vamos pegar Armar um drop lá, mano Ah, mano Três caras no helicóptero, hein Três caras Tomou 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 Eu vi Eu vi explodir Vem, gente Ah, não, velho Corrê, mano Não, pô Não, pô Eu tô Eu dei O drop tá aqui já, ó Não, pô Porque eu dei vagabaloto, Pedro Tem tempo ruim, não O drop é que? Tá botando o pilho, pessoal Ai, 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 maluco Ele é maluco, ele é maluco Não, paro Nossa Nossa, você já viu o boneco caindo, velho Olha, o drop é o que? Miado, tá miado, tá miado Deixa eu amar Muito miado Porra Acabou a bala bem na hora Bateu Morreu Nem entrei na frente, tô miado Toma Nossa Cara, essa 12 aí, mano Tá com a embolta Pega fenec, gente Esquece não, hein Fenec não, é Rinete, rinete Pega rinete Esquece não, hein Missão, missão Sem rinimar, maluco Ai, meu Deus do céu Vem já rinimar o teammate, velho A merda que eu fiz Não acertou, nossa Eu tô primeiro Fica do meu lado, não Fica do meu lado, não Vai morrendo comigo, pô Quarenta e uma bala, velho Foi, foi Mais um Apenas aqui Caraca Tenta e uma bala, M2 Baleia, né What? Tinha um cara deitado no mato Você acredita, esse cara aqui, ó Tô deitado no mato aqui, ó Tô esperando Levantou Tenta matar, morreu Ó, um monte dourado no m2 Vem aqui, ó Dá aí, me dá aí Pega aí, já tem Ninguém Airdrop está chegando Airdrop é o meu Caramba Aí Mano, com alcance de dano Deu cinquenta e oito na cabeça De dano no m2 Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo É muito mais fácil de matar, velho É muito mais fácil de matar, velho Entra no carro dele, Dani Tem dois O Dani não tá fazendo O Dani cagou pro Pro Missão M2 Cagou Cagou demais, pode ter mais um Nossa senhora É muito dano, velho Qual que é esse dano, velho Ah, longo alcance Mod longo alcance Dá muito 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 Não é pra pegar a cana não, velho É pra pegar a renet, caralho Nossa, ferrou demais Ah, tá Ah, não Peguei minha cara, velho Não, tá Caralho O Donizinho nem tá de renda Ela tá muito forte, velho A plataforma do blackout Não faz sentido, não Já tem a construção, já É a plataforma Pra que, né Eita A renet A renet A renet A renet A renet O Daniel tá foda Seu M2 Depois eu jogo com o outro Aí o mod alonga Alcance aqui Pega aqui Pega aqui Alcance Dá muito dano, velho E outro Falando Essa arma aqui Caraca, velho Ele tá maluco Tem um tanque lá frente Rápido pra caralho Cê tá doido Caraca, meu irmão Essa play tá estranha Vai nesse drop aí, mano Vai lá o... Bem estranha Aproveita Eu tenho munição Eu vou drop Manda o Daniel vir aí com você Ele tá sem Tem granadinha aqui Pra colar no tanque, hein Eu tô com quatro cluster aqui Se quiser, mano Tá parado Tá parado O meu grupo tá parado Será que chega lá? Ixi, que maluco Crachou, velho Crachou, crachou Pegou, pegou Ah, mexeu Ah, velho Nossa Quando o cara explode O tanque ficou todo bugado, velho Parado Olha lá, ó Calma aí, laguei pra caralho Laguei um quilo agora Tá onde? Tá marcação dentro da casinha Ah É na RINET, viu, Daniel? Laguei foi muito, mano Me... O Danielzinho tá foda-se, ó Deixa ele matar agora, velho Quase que eu peguei aqui o dele Ha, ha, ha Não, essa RINET é a manobra, M2? Não, faz tempo já Tem tempo Daniel Tem outro tanque? Tem outro tanque Não é Daniel, é Daniel Olha o carrinho aqui, ó Pera aí, ô, ô, Diego Pra eu ter de você aí, mano Viu não? Pera aí, velho Ah, não, você que tá de carro Nossa, velho Pareceu muito que você não tava dentro do carro, velho Agora é o cara do tanque Não sei, K3 É estranho, aham Pera aí Ó, o K3 agora nessa season não volta Se voltar é na season 10 Só em novembro Não tem bullet time não, a coisa? Meu Deus do tanque! Tá morto Tá chitado o tanque Tá na merda, tá na merda Mais tanque? Caralho Mais tanque, velho Nossa, não pegou na cabeça Nem é possível, velho Já tem, já? Bora O cara largou o tanque Ah, vou nessa baguncinha ali em cima, mano Vou pegar chegando Já veio um Aqui dentro Já tem um aí dentro mesmo E os dois estão lá em cima É Tá aqui, ó Jogou o smoke bomb Caralho Tá no quartinho, ó Fazer trepe Como é que vem? Ó, ó, ó Tá na merda Deu rajadão Tirou 100, velho Um raja Uma rajada Tirou 100 de dano, velho Nossa, esse cara foi gênio Ele foi gênio Matou? Matou? Não, tem mais Tá fugindo Matou atrás aqui Nossa, mano Não, moral Essa arma Não É Deu Seridioso É, muito forte Dá 100 de dano Uma rajada Se pegar os três, velho 100 de dano, velho Se pegar os três É É com ele mesmo, velho 100 de dano Acho que é mais, velho 120 Na verdade é 150 Por aí, mano Dá 44 44 Na montanha Tá no Tomou Me deu o colete Se está aí eu vou lá, hein É, aquele colete do cara, velho Eu vou lá, hein Já distraí, vai, vai, vai Tô maluco, hein Tô indo já Eu fui, hein Tu me viu, me viu, me viu Tá tomando a cabeça Olha lá Nossa, tá no XPR Como aí, esmoco aqui Nossa, o XPR, velho Me lasquei ao quadrado Não, pode vir lá aqui, tá na pedra Mas eu vou aí Pode vir, pode vir, pode vir Boa Nossa, o ninja é bravo Nossa, o de XPR, palinho O ninja é rápido Tomei Não tem o meta, filho Vamos fire Dei 130 nele lá Carreguei Quando quiser ir, fala Bora Fui, fui, fui Fui, fui, fui É trepa, eu morri, ó Eu morri Moncton, fu Fu, fu Quase morri, mano Eles me deram um rajadão aqui Peraí Ainda tem Tomei Nossa, Moncton Desce o drop, Daniel Moncton, fu Moncton, fu O bagulho, mano Ah, eu vi uns três juntos, mano Aí ferrou Nossa, o da tua esquerda é muito... Ah, o da tua esquerda não acertou um tiro Muito ruim O da tua esquerda não acertou um tiro, velho Nossa, mano O da esquerda não acertou um tiro, mano Nossa senhora